Na última quarta-feira, dia 4 de setembro, amigos, familiares e colegas se reuniram para prestar as últimas homenagens a Claudinei Pedro dos Santos, que veio a óbito após ficar internado por duas semanas em decorrência de um grave acidente de trânsito ocorrido na RO-010 no dia 20 de agosto. Claudinei foi lembrado com carinho e respeito por todos que o conheciam, durante um cortejo fúnebre que emocionou a comunidade local. Claudinei, que ingressou no sistema penitenciário em 2005, teve uma longa e respeitada carreira, após atuar por oito anos como militar do Exército Brasileiro. Ao longo de sua trajetória, desempenhou funções em diversas unidades prisionais do estado de Rondônia, com destaque para sua atuação como diretor-geral do Presídio Urso Branco em Porto Velho. Ele também trabalhou nas penitenciárias de Nova Brasilândia do Oeste, Cacual, e recentemente em Rolim de Moura, onde atuava como plantonista na penitenciária regional. A proximidade de sua aposentadoria, que seria em breve, marcou ainda mais a perda para amigos e familiares, que destacaram sua alegria contagiante e espontaneidade. Muito querido por todos, Claudinei deixou um legado dentro e fora do sistema prisional. Colegas de trabalho relatam sua dedicação exemplar, tanto na profissão quanto no âmbito pessoal. As memórias de Claudinei Pedro dos Santos ficarão eternizadas entre aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo.